Música Banco Desenvolvimento Asiático se continua apoia Timor-Leste e a área infraestrutura. Diretora Nacional Banco Desenvolvimento Asiático e a EDIB, Stefania Dinhateten, EDIB se continua apoia Timor-Leste e a área infraestrutura nessa eletricidade. Saúde vemos no seletano. So we had the pleasure to have a very good... Encontro ao Sr. Presidente. Ami Kualia Barra Konabá. Saida Maca Anesan, Desenvolvimento Saida MacDiakpa e a Nassau Indané. Ami Fai Hanoi Mamalu. Liliu Konabá Oinsa, anesan servizu EDIB-Niango de apoio na Nassau Indané. Por exemplo, anesan e a setor infraestrutura. Anesan e a EDIB, estrada, setor transportes e selo, agricultura. Anesan e a apoio Timor-Leste, anesan, halau Timor-Linia, processo de adesão ba-ásean. Joaquino, we can give you more details about this interview. Durante ane, EDIB apoia a ONU Timor-Leste, rodeade a estrada e a área rural. Também EDIB comprometido ato atingir a região Ásia no Pacífico. EDIB próspero, inclusivo, resiliente, no sustentável, o esforço ato continua a la conquiára. Zembro Santos, Dulce de Costa, Yemen. Amém. Amém.